Música Foi realizada na noite desta segunda-feira, 26 de agosto, a abertura do 3º Congresso Universitário Estatuinte, no auditório Eulálio Chaves. O Congresso vai realizar a reforma do Estatuto da Universidade Federal do Amazonas. Como presidente do Conselho Universitário da UFAM, o reitor Silvio Mário Puga foi quem abriu os trabalhos do Congresso. Para ele, o 3º Congresso Estatuinte tem especial relevância, pois retoma o processo que não foi finalizado na 2ª Estatuinte. É um momento muito importante para a nossa UFAM. A 2ª Estatuinte ficou paralisada, agora ela foi retomada nesse 3º Congresso e é claro que nós queremos que o texto final chegue ao Conselho Universitário, que vai apreciar, obviamente, e para que depois a gente possa encaminhar um MEC. Um texto atualizado, moderno e dentro de tudo aquilo que a nossa instituição precisa. 142 dos 166 delegados eleitos estiveram presentes na abertura. Eles representam professores, estudantes, técnico-administrativos em educação e entidades da sociedade organizada. Os delegados têm direito a voz e voto no Congresso Estatuinte e foram eleitos nas assembleias setoriais. Durante a abertura, foi lida e discutida a proposta do regimento do 3º Congresso Universitário Estatuinte, que foi aprovado pelos delegados. Em seguida, foram eleitos, entre os delegados, os seis integrantes da mesa diretora, que convocaram a instalação dos grupos de trabalho. A coordenadora da mesa diretora, a professora Silvia Conde, falou de sua expectativa para os trabalhos no Congresso. Minha expectativa é que eu possa estar a serviço desse Congresso, na perspectiva da escuta atenta, da síntese necessária, para que a gente possa chegar ao melhor trabalho possível do nosso estatuto, esse estatuto que representa essa nossa universidade, que é tão importante e ocupa uma posição estratégica na nossa Amazônia, no nosso país, quiçá no nosso mundo. Durante todo o dia 27 de agosto e pela manhã do dia 28, os delegados se organizam em grupos de trabalho e debatem e aprovam as propostas de alteração do estatuto, constantes no caderno de deliberação. São 12 grupos de trabalho, divididos em temas que vão desde a finalidade e princípios da universidade até o patrimônio e regime financeiro. O delegado e estudante do curso de design, Luiz Henrique de Lima, destacou a grande responsabilidade em participar da reforma do estatuto. E é uma coisa, assim, grande, não é? Uma coisinha que a gente resolve ali num dia, numa noite. É uma coisa grande, assim, que não é só para esse ano, é para futuras gerações dos universitários. Então, é uma grande responsabilidade. Eu espero que a gente consiga fazer um bom trabalho. O vice-coordenador da Comissão Geral do Terceiro Processo Estatuinte, o técnico administrativo em educação, Diego Castro, apontou o caráter democrático e renovador deste congresso. O estatuto vigente da universidade, apesar de ele já ter sido reformado na década de 90, ele, em grande parte, ainda é oriundo do estatuto de 1970, que foi aprovado durante a ditadura. Então, a nossa universidade ainda traz essa marca de muitos processos e muitas questões enrijecidas por aquela visão de mundo da ditadura. E é um momento da gente democratizar, de fato, a universidade, ampliar o acesso, combater toda a forma de preconceito, de discriminação. Nesse que a gente tem, tem gente até que confunde, chama de constituinte, mas o estatuto, ele é, de fato, a constituição da universidade. Ele que vai dizer que universidade nós queremos e podemos construir. A plenária final, com debate e votação do texto do estatuto, inicia na tarde do dia 28 e segue até a sexta-feira, 30 de agosto, quando ocorrerá o encerramento do terceiro congresso estatuinte. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti